Face a esta realidade, fática e verificável, não existe a menor dúvida em afirmar com toda a segurança de que o MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de abril. O MPLA não ganhou as eleições do dia 24 de agosto, pelo que a UNITA não reconhece os resultados provisórios divulgados pela CNR. A UNITA e os seus parceiros do Movimento para a Mudança agradecem profundamente às angolanas e aos angolanos pela forma massiva, responsável, cívica e patriótica como responderam desde a primeira hora ao apelo para a mudança e ocorreram as urnas de voto.